Mercado Agrícola O USDA apresentou leve aumento da safra mundial do trigo Flamir Brandalize disse que a boa notícia para o setor produtivo É que o consumo previsto é maior que a produção Com relação ao mercado do trigo nós estamos aí com a fase de calmaria lá fora Justamente que o USDA trouxe um relatório com leve aumento da safra mundial Aumento muito pequeno de menos de 200 mil toneladas Uma safra de 789 milhões de toneladas Isso não é nada A boa notícia como a gente já fala Os grãos continuam sendo consumidos mais do que estão sendo produzidos Então a médio prazo nós temos que dar um suporte às cotações Só que o mercado nesse momento ele está levemente pressionado para baixo Consumo mundial de trigo apontado pelo USDA é de 796.1 milhões de toneladas E a produção de 789 Ou seja, consumo de 7.6 milhões de toneladas a mais do que está produzindo E com isso que é dos estoques mundiais Estoques mundiais vêm para 265 milhões E o estoque anterior era de 272.1 Então o estoque menor do quadro Então o quadro olhando friamente, o quadro do trigo Ele é um quadro que seria positivo para as cotações Mas aqui também temos aí o apelo do leste europeu Ucrânia e Rússia vendendo mais do que era esperado A Rússia, o maior exportador mundial Era projetada em 43.5 milhões de toneladas no mês passado Agora o USDA apontou em 45 milhões de toneladas A Ucrânia era 13.5, agora 14.5 Então a pressão da exportação do leste europeu Que vem esfriando o mercado Aqui dentro do Brasil nós seguimos com o mercado aí Na calmaria, poucos negócios Muinhos levando a mão para a boca Níveis aí no sul, principalmente no Rio Grande do Sul De 1550 toneladas do trigo CIF Mas o mercado esperando uma reação A frente nos próximos meses Quando esfriar essas vendas aí do leste europeu Que daí deve dar um fôlego aí para as cotações No momento o mercado está sendo pressionado justamente Pela questão da oferta do leste europeu A boa notícia é a China Que vai comprando mais trigo do que era esperado A projeção era de importar 10 milhões de toneladas Agora já se fala em 12, segundo o USDA Consumo previsto na China era 144 milhões Agora 146, ou seja Os chineses estão comendo mais Isso é um fator positivo Só que nesse momento esse fator tem pouco peso O peso maior acabou ficando aí com As exportações maiores da Rússia E da Ucrânia Produtor correndo para buscar os insumos no Brasil Se preparando para uma grande safra Há um grande potencial no trigo E o produtor vai investir numa nova safra aí Buscando aí mais uma rentabilidade Como teve no ano passado Boas expectativas para o trigo, né? Porque o trigo está faltando no mundo E não vai chegar trigo muito barato aqui Depois que passar essa fase aí De pressão de venda lá da Ucrânia E da Rússia Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É se você quiser colocar propaganda azul Aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio E vai ter um resultado bom demais, sô É isso mesmo É facinho, facinho, sô Você pode entrar em contato com os meninos Ligando o telefone deles É o 38 É o 9 9181 0123 Bem facinho É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É nós que vai estar assistindo E também vai ver sua propaganda É bão ou não é, sô? He, 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 he Vem ser parceiro do Paracatu Rural? Siga as nossas redes sociais Pesquise aí no seu aplicativo favorito Por Paracatu Rural Nós estamos no YouTube Instagram Facebook Twitter Telegram Getter Em áudio Spotify Deezer TuneIn iTunes SoundCloud Google Podcast Também tem o site ParacatuRural.com Tem duas formas aí com o site Você pode cadastrar seu e-mail Ou pode colocar o nosso site No seu navegador favorito Como página inicial Também pode curtir Comentar Salvar Compartilhar as publicações Marcar os amigos Comentar os vídeos Os posts e áudios Se você puder Seja apoiador financeiro Do Paracatu Rural Com qualquer valor Via Pix Ou um patrocinador Anunciando sempre aqui A sua empresa No nosso programa No nosso site Nas redes sociais Assim você estará ajudando O Paracatu Rural A continuar trazendo aqui As notícias e as informações Do agronegócio brasileiro Um grande abraço A todos vocês Que nos acompanham Nas mídias online E também pela TV Milagro E Rádio Boa Vista FM O Paracatu Rural Fica por aqui Mas a gente volta Tá bom? Muito obrigado Pela sua atenção Você planta e cuida Deus dará o crescimento Até o próximo encontro Deus te abençoe Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural